Olá, boa noite, bem-vindos, bem-vindas, vamos começar mais uma meditação aqui no ITK, a nossa roda das 20. Vou esperar mais um minuto até que todos possam chegar, até que todos possam se conectar aqui com a gente. Para quem já está aqui, vamos nos acomodando, encontrando seu local de meditação, respirando. Muito bom estarmos juntos. Hoje nós estamos aqui em Louveira, por isso que eu estou de terno e gravata, começando mais um Leader Training, o penúltimo agora de 2024. Vou aproveitar, inclusive, para dar dois recados. Eu não sei quantos que estão aqui na live são aqui de perto, né, do estado de São Paulo. Nesse domingo, especificamente, a gente vai ter uma palestra presencial aqui em Louveira, uma palestra gratuita do Tadashi, falando um pouquinho sobre traumas. E precisa fazer inscrição, porque o nosso espaço aqui tem um limite, obviamente, de pessoas, que dá para a gente comportar sentados. E o Tadashi vai conversar um pouquinho, é uma palestra que ele vai dar, falando um pouquinho sobre como é gerado o trauma, quais são os momentos na nossa vida e que, de fato, são momentos traumáticos, independente da intenção de amorosidade ou de cuidado. E quanto que isso, muitas vezes, impacta hoje na vida adulta de muitas pessoas. Vai acontecer domingo, às 17h30, aqui em Louveira, durante o encerramento do LT. Então, quem quiser, chama as meninas do comercial, faz a inscrição, para poder estar aqui com a gente no domingo, tá? E aí eu deixo também o convite, para os que quiserem, no último LT do ano. Para quem já acompanha a gente aqui, já sabe disso, mas o último LT do ano, que vai ser no dia 15 de dezembro, domingo, a gente tem um encerramento aberto ao público. E aí pode vir quem já fez LT, quem não fez, qualquer um. E é um encerramento muito bonito, porque tem o encerramento do curso também, mas a gente faz um encerramento de ano, sabe? De fechamento, de ciclo, de olhar um pouquinho para esse ano de 2024, agradecer e estar preparado para receber esse próximo ano. Então, para quem quiser se programar, para estar aqui com a gente, nesse domingo, dia 15 de dezembro, é muito bem-vindo. É um momento muito especial de final de ano para a gente, a gente prepara com muito carinho esse encerramento, vai ser uma alegria poder receber vocês, tá bom? Muito bem. Vamos, então, para a nossa meditação. Eu dou o recado final no encerramento aqui da nossa live, para poder explicar para vocês um pouquinho como vai ser a dinâmica esses dias que eu estou iniciando o meu ciclo, ok? Hoje eu quero trazer um tema para vocês, que inclusive é algo que eu falo aqui no LT, durante a palestra de Sucesso e Felicidade, que é sobre equilíbrio. Eu termino a palestra de Sucesso e Felicidade falando para as pessoas que eu considero, e nós, aqui do ITK, consideramos Sucesso e Felicidade, a harmonia e o equilíbrio entre saúdes da nossa vida. Saúdes são áreas, que a gente fala saúdes. Então, a área física, a área financeira, a área social, a área familiar, a área profissional, a área ecológica, a área espiritual. A gente tem várias frentes aí que nós precisamos dar conta, que nós precisamos manter ativa, para a nossa vida rodar. E o que eu considero Sucesso e Felicidade é justamente todas essas áreas, ou saúdes, como nós dizemos aqui, estarem em equilíbrio. O exemplo que eu gosto de dar é assim, o que adianta você ser arquimilionário, ou seja, estar com essa saúde financeira lá no topo, mas o preço que você paga para ser arquimilionário é ficar o dia inteiro enfiado no escritório, não ter tempo para uma atividade física, não conseguir se alimentar direito, não conseguir ver os seus filhos. Ou, ao mesmo tempo, o que adianta, por exemplo, você ser o líder de um grande movimento ecológico, mas não ter dinheiro para colocar seus filhos na escola, não ter dinheiro para morar num lugar decente. Isso também não é um equilíbrio. Então, a felicidade e o sucesso, eles estão muito atrelados, claro, também à realização de sonhos e desejos, sem dúvida alguma, mas ao equilíbrio que a gente tem com toda essa vida. Porque o que a gente percebe aqui durante o Leader Training com algumas pessoas é que é muito comum as pessoas terem uma tendência assim, eu vou ser feliz quando eu estiver na posição X no meu trabalho, eu vou ser bem-sucedido quando eu estiver ganhando tanto, ou eu vou ser realizado quando eu estiver um carro Y ou morando no lugar X, não importa. Só que isso vai demorar, de repente, não sei, um ano, cinco, dez, vinte, trinta, não importa, até você atingir esse lugar. E se o seu sucesso e a sua felicidade está atrelado somente a essa posição, é você assinar um atestado de passar cinco, dez, um, vinte, não importa, quanto tempo até você chegar nesse lugar infeliz. E por isso que eu, Rafael, acredito que sim, sucesso e felicidade está em você ter planos, em sonhos, ambições, que isso faz parte, e é extremamente necessário, inclusive, algo que impulsiona a nossa vida. Eu ter uma ambição, eu ter um sonho. É perfeito. Agora, ao mesmo tempo, eu preciso me sentir alegre, feliz, bem-sucedido, agora, nesse momento presente, na construção deste sonho, desse objetivo. E isso é algo dia após dia. E a forma como, de coração, eu sinto que mais deixa as pessoas felizes, bem-sucedidas, é eu estando com todas essas áreas da minha vida em harmonia. E é um pouquinho disso que eu vou querer falar com vocês nesses quatro dias, que serão quatro dias picados, mas eu já explico, aqui da meditação. E aí, só para fazer um gancho, nós temos uma fisioterapeuta muito querida, que atende todos nós, eu, Bruno, Carla, Tadashi, a Júlia, e ela passa com a gente, a gente passa com ela, né, uma vez por mês. E, na verdade, não é uma fisioterapia que a gente faz, mas no sentido de reabilitação nem nada disso, mas ela faz realmente colocar o corpo, assim, todo em ordem, né, como se fosse uma liberação miofacial, mas é muito mais do que isso. Enfim. E aí, sábado passado, ela estava nos atendendo, e aí ela estava ali mexendo no meu joelho, eu tenho uma questão no joelho já há muito tempo, e aí ela estava me dando um puxão de orelha. E aí eu falei, não, mas eu faço academia, eu faço academia quatro ou cinco vezes por semana, segunda a sexta é sagrado que eu faço academia. E jogo tênis, corro, e eu falei, o que mais que eu posso fazer? E aí ela falou assim, como você vem fazendo academia? E aí eu falei assim, normal, eu tenho a personal, eu vou lá com a personal e faço, todo dia, tatatã. E aí o Bruno e a Júlia estavam na sala, lá no mesmo ambiente, e aí eu falei, ah, porque ele faz muito rápido, ah, porque ele é super apressado, ah, porque eles começaram a me caguetar todo, me dedurar. E aí ela me deu lá uns puxões de orelha, enfim, mas o que que me concluiu isso, e o que que isso tem a ver com equilíbrio ou qualquer coisa assim? E aí foi o que eu exercitei ao longo de toda essa semana, que é a forma como você vem fazendo. Porque, de coração, e eu falo isso aqui pra vocês com muita honestidade, eu tenho uma excelente nutricionista, que passa uma dieta fantástica. Eu tenho personal, e eu faço personal, de segunda a sexta, eu tenho horário fixo com ela. E alguns sábados que a gente tá em Campinas, fazemos também. Eu jogo tênis, eu corro, então, quando eu paro e olho, eu falo assim, não, eu tenho uma vida, equilibrada nesse quesito da saúde física. Eu me cuido, sou preocupado, eu faço check-up, eu vou ao médico com frequência. Só que aí, eu justamente pensei, todo dia que eu vou pra academia, eu tô com pressa. Todo dia que eu tô na academia, eu tô correndo. E não é correndo na academia, na esteira, é correndo, vamos porque eu tô atrasado, porque isso, porque aquilo. Eu deixo uma hora bloqueado na minha agenda, mas é sempre preocupado com o próximo compromisso, com o que eu tenho que fazer e muito acelerado. E aí, é óbvio que isso começou a me prejudicar. Por quê? Eu fazia os movimentos, as repetições da série muito rápido. Por que eu fazia muito rápido? Porque eu tava afobado, porque eu tinha que ir embora. E não é nem porque eu não gosto de estar na academia, porque eu não gosto também de treinar. É um ambiente que eu sou, de fato, muito privilegiado nesse sentido, porque eu treino geralmente junto com o Bruno. Então é um momento que a gente tá junto, conversando e etc. Mas era sempre muito preocupado com o momento seguinte. Ou porque eu tenho um atendimento logo depois, ou porque eu tenho uma reunião, ou porque eu tenho que ir pro escritório. Mas sempre tem alguma coisa que me fazia não estar no momento presente da academia. E isso é óbvio. gera um desequilíbrio. E aí, ao longo dessa semana, de segunda até hoje, todos os dias, como eu fui treinar, eu me propus, de fato, a fazer tudo devagar, desacelerado, e sem pensar no compromisso seguinte. Naquele momento eu estava na academia, que é justamente o que a gente passa aqui na meditação, que é você estar com o seu foco e com a sua atenção no momento presente. E confesso que o resultado foi outro. Primeiro, que o tempo passou muito mais rápido. Segundo, os exercícios eu tenho certeza que foram muito mais eficazes, porque fazia tempo que eu não sentia tanta dor nos músculos, na musculatura. Então, foi, fez muita diferença. E aí, quando eu estava escrevendo as meditações, me alertou justamente isso. quantas vezes a gente acredita que está equilibrada ou que está fazendo as coisas, mas além desse equilíbrio, além dessa harmonia, acho importante a gente pensar também a postura em que nós fazemos essas coisas. Não só conseguir ter o horário reservado para cada uma dessas saúdes, sabe, não é só o compromisso agendado, mas é a entrega de fato que você tem, é o envolvimento que você tem em cada uma dessas saúdes. Isso é fundamental. Além, claro, de dar conta de todas elas. Muito bem. Falei demais e hoje eu não posso me atrasar porque 8h20 eu preciso estar dentro do salão. Então, vamos respirar. Se assentem de uma forma confortável, alinem a coluna, mantém o queixo alinhado também. Se for confortável para você, feche os olhos. Respire bem profundo pelo nariz. Solte pela boca. Vai encontrando um ritmo de respiração que fique confortável e adequado para você neste momento e respire. E respirando nesse momento tem a intenção de se conectar a este momento presente. Ao aqui e agora. E conectado a este momento presente, eu te convido a intencionalmente a cada vez que você inspirar, que você puxar o ar, que você possa ter a intenção de deixar entrar o amor, a paz e a tranquilidade. e a cada vez que você soltar o ar, que você possa deixar sair preocupações, ansiedade, nervosismo e relaxe. E relaxe. Mais uma vez, inspire trazendo tranquilidade, amor e paz. E solte, deixando sair preocupações, nervosismo, ansiedade. e assim sinta-se cada vez mais relaxado. Cada vez mais conectado ao momento presente, ao aqui e agora. e assim nesse estado de presença e conexão perceba e reconheça as sensações físicas percebe e reconheça como fica o seu corpo e se aproprie deste estado de presença e conexão. Consciente de que você pode acessá-lo a qualquer momento. pois esse estado de presença e conexão também faz parte de você. Amorosamente tome uma respiração bem profunda vá abrindo os olhos voltando para o aqui agora muito bom a arusca colocou aqui eu quero pedir desculpas de fato eu estou no hotel onde acontece o líder training e eu não estou em um ambiente 100% no meu controle então tem barulho tem outros hóspedes no hotel e por mais claro estou fechado aqui dentro do meu quarto mas o corredor dos quartos é aqui eu não tenho como controlar quem passa ali então desculpe pela gritaria pelo barulho o meu ciclo começa hoje com vocês teoricamente eu ficaria hoje amanhã domingo e segunda mas pela dinâmica aqui do LT vocês já sabem sábado e domingo de LT eu não consigo estar às 20 horas aqui na roda de meditação então amanhã e domingo a Aline estará aqui com vocês às 20 horas fazendo a meditação e eu venho novamente na segunda e depois eu troco dois dias com ela do ciclo dela então teremos a roda normalmente tanto no sábado como no domingo mas a Aline que vai conduzir com vocês e na segunda feira eu retomo aqui pra gente poder continuar olhando um pouco pra sucesso felicidade equilíbrio e harmonia entre tudo isso ok muito obrigado uma boa noite um excelente final de semana e nós nos encontramos na segunda feira gratidão